É uma boa opção sair ligando para uma lista de leads fria? Não, 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 não faça isso, por favor. A Lilian perguntou. Ah, sim, muita gente faz, tá, Lilian? Mas eu não concordo, eu não gosto muito, não. Eu sempre vou do seguinte, eu não faço para os outros o que eu não gosto que façam para mim, né? Então, e eu tinha, eu fazia isso, tá? Quando eu comecei, eu fazia isso, eu não tinha essa orientação e a gente fazia. A recomendação que eu quero te dar, para não dizer assim, nossa, você está totalmente errada, você pode continuar fazendo ligação fria, mas desde que essa ligação, ela seja uma ligação minimamente invasiva, tá bom? O que é invasivo? O invasivo é você, olha, eu sou da empresa X Softwares, eu estou te ligando para saber que software você usa para fazer gestão tal, para fazer controle e tal. Ou se vocês têm um software RP de grande porte, qual que é o problema de integração, porque eu sou desenvolvedor próprio, né? Eu tenho, desenvolvo APIs aí e eu tenho interesse de fazer esse negócio para vocês. O que é que o cara vai fazer? Você estava indo para uma vala comum, está fazendo uma prospecção normal que todo mundo está fazendo. E aí, como é uma apresentação, uma prospecção normal, o seu atendimento vai ser normal também, né? Então, agora eu não posso falar, me manda um e-mail com a sua proposta, que daí eu vou ver se eu, quando eu tiver necessidade ou quando eu tiver interesse, eu procuro. Aí, nunca mais consegue conversar com o cara. E é isso que vai acontecer, tá? Dá uma olhada lá. O que a gente fez na empresa para a qual eu trabalhava? E é o que eu oriento, obviamente, dentro da minha metodologia aqui, é fazer o seguinte, ó. Primeiro, você pode fazer uma ligação para validar a lista, para qualificar a lista. Então, validar o quê? Validar o fit daquele prospect, né? Daquele lead que está naquela lista, não o prospect, né? O lead é o cara que você não conhece, que também não conhece você. Aí, essa ligação é para conhecer ele, para saber a quantidade de clientes, quantidade de fornecedores, quantidade, enfim, né? Para qualificar. Definição de fit. Isso a gente falou lá na primeira live, tá? Agora é o seguinte, você qualificou e você conseguiu absorver, né? Captar essas informações, você tem que dar orientação para quem é usuário. Você tem que dar atenção para quem é usuário. O que provavelmente o pessoal faz, né? Ligação fria. Ah, eu quero falar direto com o dono, direto com o decisor, com o gerente, com não sei o quê. É mais difícil, né? Pode ser que você consiga contato com ele, vai pela bala comum, nunca mais consegue conversar. Só que, se você ligar para o usuário e achar um usuário, né? Usuário do seu software, no caso. E achar uma pessoa que comece a entregar e falar para você dos problemas que a empresa tem, vai ser mais fácil você fazer um contato com o decisor. E aí, olha só que legal. Aí eu vou fazer, Lilian, me fala aqui, depois me escreve no privado, Lilian, se você é a empresária, dona da empresa, né? Ou se você é a vendedora. Então, imagina o seguinte, Lilian, eu vou ligar para ti, a gente vai conversar no privado, você vai falar de alguns problemas da sua empresa na área comercial e eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir que você não é a decisora, mas você pode passar informações para mim de problemas que estão acontecendo, inclusive problemas de decisão. Por que vocês não conseguem evoluir? Ah, o meu empresário aqui, o dono da empresa, ele é muito engessado, ele não investe em treinamento, ele não deixa eu evoluir, ele não sei o quê. Então, ele tem uma série de restrições, ele já contratou, equipe própria não avançou e hoje está tudo na minha mão, enfim, né? Esse é o cenário que eu encontro bastante. E daí você me falou desses problemas e eu vou falar o seguinte para você. Ah, então, Lilian, qual é o nome dele? Ah, o nome dele é Renato, tá? Então, eu vou lá e ligo, e ligo o Renato, que ligação fria. Renato, olha só, eu estava falando com a Lilian, ela me passou algumas questões aí e tal, não sei o quê, você quer crescer? Você tem um potencial enorme, entrei aqui no teu site, tem 200 mil empresas desse mesmo setor, desse case que vocês têm e eu acho que a Lilian está sobrecarregada. Porque pelo pouco que eu falei com ela, a gente pode fazer o trabalho juntos, tá bom? E potencializar a capilaridade, né? Da sua carteira, enfim, eu estou inventando um script aqui. Ou seja, eu já tenho contato interno, já tenho uma pessoa que me indicou e eu estou conversando com o decisor, ou seja, eu esquentei o processo, tá? Então, essa é a deixa que eu quero passar para você. Beleza, Lilian?